E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Master, o vídeo de hoje Vamos falar um assunto a respeito de miniaturas Mas antes de qualquer coisa, se você gostar desse vídeo, for útil pra você Dá aquele joinha, mas se quiser pode dar agora mesmo E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, não é inscrito, considera se inscrever no canal Sempre tem vídeos bacanas com dicas e coisas interessantes pra vocês, certo? E também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Certamente que sim Muito bem Umas conversas que já vinha tendo há algum tempo nos grupos de WhatsApp, de RPG no qual eu faço parte Se falava muito a respeito da conveniência De se comprar jogos de tabuleiro com muitas miniaturas Para nós usarmos essas miniaturas nos jogos de RPG Em detrimento de comprar miniaturas específicas para o RPG Como a gente sempre fala, a gente tem até uma playlist, que tem o card aqui A gente só fala de miniaturas E nós já falamos também de vários jogos de tabuleiro No vídeo vai estar, vou citar alguns e vai estar os cards pra esses vídeos Mas, como tudo na vida, tem coisas vantajosas e desvantajosas Vamos passar primeiro pra questão das vantagens de seguir Esse raciocínio de você comprar jogos de tabuleiro com miniaturas Pra usar nos seus jogos de RPG A parte boa é a seguinte Que você, de uma lapada só, comprando um jogo de tabuleiro Você vai ter dezenas de miniaturas Várias miniaturas de uma vez só Sem ter aquela necessidade, aquele trabalho de você Sair comprando ou catando na internet Várias miniaturas em vários sites de vendedores diferentes Enfim, de várias maneiras diferentes Pra você comprar essas miniaturas Então assim, eu quero muito esqueleto e tal Muito vivo, muito... Eu vou atrás de um jogo de RPG que tenha muito disso Por exemplo, um Zombicide Aqueles Black Plague Os Zombicide Black Plague Que a gente até fala nesse vídeo aqui Então, vou direto nesse jogo E tem várias miniaturas de mortos-vivos lá Tem uns heróis também Enfim Eu quero miniaturas mais fantásticas Com dragões, com coisa e tudo Tem o Descent Também, que a gente fala neste outro vídeo Enfim Tem vários jogos que você pode ir direcionando E comprando aqueles jogos específicos Pra ter aquelas miniaturas que você almeja Ou então mesmo comprando expansões desses jogos Que trazem essas miniaturas É mais prático Do ponto de vista que você não vai ter que Como eu falei, não vai ter que sair cavucando a internet toda Atrás de loja de miniatura E às vezes não tem a quantidade que você quer Ou às vezes a quantidade que você quer Daquele tipo de miniatura Sai caro Mais caro que realmente Ou então você tem que comprar na sorte Como, por exemplo, os buchas de D&D Miniaturas e Battle Finder Battles E quando não é na sorte que sai caro Também você tem que sair Comprando as unidades de cada um desses Desses tipos de miniaturas E você acaba perdendo tempo E saindo caro Então, às vezes você comprar esse board game específico Com essas miniaturas que você quer Acaba sendo mais negócio Outro ponto É que Apesar de De que As miniaturas Não são pintadas Você pode mandar uma pessoa pintar Por exemplo Você pode falar com essa noja aí Que pode pintar as miniaturas pra você E Outras pessoas que Fazem esse serviço Mas O legal é que você vai ter Belas miniaturas Miniaturas muito bonitas Muito bem feitas Processo de produção Muito bem feito E com uma boa Durabilidade Pode cair no chão E não vai quebrar Enfim Obviamente O exagero É que Não vai Você botar na boca da criança Ou cachorro com meia Miniatura Enfim Mas Ou botar muito peso em cima delas Mas assim São miniaturas De boa qualidade Bonitas E que vão durar Com o devido cuidado A vida inteira Certo Outro ponto bom É que você pode utilizar Esses jogos Não somente As miniaturas Desses jogos Muitos deles Vêm com Props De cenário Com mesinhas Portinhas Paredes Tilos Que são Pisos Quadriculados Às vezes até o grid mesmo Pra você utilizar Eles vêm com Muitos jogos vêm com Tudo isso inclusive Junto E acaba sendo Um kit Incrível Pra você começar A jogar RPG Então compensa bastante O que você Por exemplo Juntaria Ao longo de anos Uma tacada só Você pode comprar Num jogo desses E Por fim Uma boa vantagem É que Esses jogos Eles não servem Somente pra Transplantar Miniaturas Tiles E props Pro seu jogo de RPG Eles são jogos em si Jogos de Tabuleiro Jogos de miniaturas Em si Que caso Você tenha alguém Um amigo Que Ou até sua família Nesses tempos De isolamento social De Pandemia Você pode usar Esses jogos Como a diversão Da sua família Ou daqueles amigos Que Você sabe Que não Gostam Tanto De RPG Já que Jogos de tabuleiro No geral Eles não exigem Tanto um compromisso Dos jogadores Basta somente O dono do jogo Conhecer as regras Explicar as regras E Eles podem Ter uma tarde De diversão Sem Ter que Marcar Numa sessão Seguinte Ou uma semana Seguinte Pra continuar Aquela história Ela se encerra Em si mesmo Certo? Então Temos essas vantagens Contudo Como eu falei Nem tudo Tem Só Coisas boas Temos também As desvantagens E Assim Eu vejo duas Desvantagens principais Certo? A Primeira desvantagem É a questão De espaço É Jogos de tabuleiro Normalmente Tem caixas grandes Né? Bem grandes E Essas caixas grandes Ocupam espaço Principalmente Esses jogos Que tem muita miniatura E Espaço É algo que Não é muito comum Nas residências De grandes cidades Apartamentos Por exemplo Apartamento Rio de Janeiro São Paulo Se você Não for uma pessoa Com muito dinheiro Muitas posses Não vai sair lá Tão grande assim Até mesmo Outros locais Cidades no Nordeste No Sul Ou no Sudeste Apartamentos Ou casas Nessas grandes cidades Não são Tão grandes assim Então não tem Tanto espaço Para você Guardar caixas De jogos Enormes Até para você Guardar muito livre É até complicado Né? Ou muita miniatura Né? Mas Como falei Tem uma forma De você organizar Tudo isso Aproveitando Os espaços Como falei Neste vídeo Aqui Mas mesmo assim Caixas são Caixas são Ocupam bastante espaço Caixa de jogos De tabuleiro E é um luxo Muitas vezes Ter esse espaço Em sua casa Para guardar Esses materiais Então é uma desvantagem Então é uma desvantagem Bem considerável Outra desvantagem É o preço Desses jogos Se a gente fosse Considerar somente As miniaturas A vursa Talvez fosse algo Mais barato Mas Dificilmente Você vai achar Um jogo Com essas características Tendo várias miniaturas Itens De cenário Tiles Grids Essas coisas Por menos De 400 reais Muito difícil Muito difícil mesmo E É um dinheiro Que as vezes Se você parar Para pensar Talvez seja Mais interessante Para você ter Miniaturas de papel Isso é Se você tiver O equipamento Necessário Para você Montá-las Fazer as miniaturas De papel Mas Por exemplo Dá para fazer Até no celular Mas não é Qualquer celular Que você vai conseguir fazer Até no computadorzinho Barato Você consegue Mas Você vai precisar De uma impressora Ou senão Uma impressora Você vai ter que levar Para uma gráfica E é um custo É um custo De toda maneira E Por exemplo Pagar 400 500 600 Até mais Um jogo Nas condições Que nós temos Hoje em dia No país É um investimento Pesado Então Se você Está duro Está liso E não consegue É Investir Sem fazer falta Esse dinheiro Num jogo De tabuleiro Então Nem vá atrás Espere um melhor Momento Para você Fazer isso Não vá Gastar o dinheiro Que você não tem Deixar faltar Coisas na sua vida Ou na sua casa Em razão De Um jogo Basicamente isso Mas assim Conselho Você faz o que Você quiser Na sua vida Se você tiver Muito dinheiro Inclusive Pode comprar Tudo que é jogo De tabuleiro Usando os links Que estão Aqui na descrição Do vídeo Que você Nos dá Uma bela De uma força Mas algo Que também É interessante É você Botar no papel Pegar Você vai no site Da loja Que vem essas miniaturas Vai no site Da loja Que vende Jogo de tabuleiro Na editor Enfim E vê O que vem Nessas caixas A quantidade De miniaturas E tudo mais E tenta Fazer um orçamento Nas lojas A gente mostrou Até como Comprar Pela China Algumas miniaturas Você pode Você pode Usar O Aliexpress Para comprar Alguma miniatura Fazer a cotação Ver quanto é que sai De repente Até seja um valor Mais razoável Mas Faça essa cotação Se compensar mais Para você Financeiramente Comprar um jogo De tabuleiro Que venha Uma quantidade Grande de miniaturas Vá nesse lado Porque hoje em dia O dinheiro está curto E se você quiser Realmente Ter uma vantagem Ter essa vantagem E quiser ter Aquela mesa bonita Com as miniaturas Que muita gente Curte Mesmo Vá no que É mais barato Que vai Ser mais Interessante Para você Também Espero que Esse vídeo Tenha sido De utilidade Para você Se você gostou Dá aquele joinha Se você Caiu de paraquedas Nesse vídeo Assina o canal E nos siga Nas redes sociais Que estão Passando aqui Embaixo E se tiver Aquele mestre Que você Sabe Que gosta De miniaturas Você Do grupo Seu grupo Gosta Também Poste esse vídeo Lá no Teu grupo De jogo Do whatsapp Do facebook No telegram No signal Enfim Para que Essa turma Também fique sabendo Dessas dicas Tá bom Um abraço E até o próximo vídeo